O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, bem-vindos estudantes, bem-vindos pais, professores a essa aula de matemática. Estudantes do quinto ano, eu sou o professor Joelson, estarei com vocês nessa aula de matemática. Agora, terminamos há instantes uma aula sobre frações e falaremos agora sobre qual assunto. Vocês têm um palpite? Bom, vamos falar então sobre descontos. Vocês já acompanharam os pais, os responsáveis de vocês em alguma compra? E já viram os responsáveis ou até mesmo vocês interessados em um produto que estava aí com desconto? 25% de desconto, 50% de desconto, promoção relâmpago, 10% de desconto. Já participaram de situações em que estiveram diante de descontos e promoções dessa forma? Vamos então para a nossa aula de matemática e vamos conhecer a habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia essa aula. Olhando para a tela, temos a habilidade F05, MA06. Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100%, respectivamente, a décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro. Para calcular porcentagens utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora em contextos de educação financeira, entre outros. Vejam que o título da nossa aula é descontos. E aí, tem alguém que você conhece que gosta de promoções e de descontos? Sim? Vamos então encarar aqui uma situação em que vamos pensar sobre isso. Vamos lá. Os professores estavam apontando ali que adoram desconto. Eu também confesso que eu adoro desconto e promoções. Temos aqui a seguinte situação. Fabiana foi a uma loja e viu as seguintes promoções. Observe. Oferta. Temos a primeira promoção aqui. Oferta. E aí temos a imagem de um vestido. R$ 120,00. À vista, 50% de desconto. Temos então 50% de desconto no pagamento à vista. Temos aqui a nossa segunda oferta. Que é o quê? Que peça de roupa é essa aqui? Uma calça. E essa calça custa quanto? R$ 100,00. Mas, para um pagamento à vista, qual seria o valor? Porque teríamos aqui 25% de desconto. A Fabiana teria 25% de desconto. A. Ajude Fabiana a calcular o valor do vestido e da calça para pagamento à vista. Observem. Eu vou até destacar aqui. Pagamento à vista. Eu quero que vocês pensem comigo nisso agora. O que é um pagamento à vista? Poderíamos definir isso, então? O que é um pagamento à vista? É um pagamento no ato, não é? À vista. Tem a ver com a visão, com os olhos. Ali, no ato, no momento da compra. Esse é um pagamento à vista. Vamos, então, pensar mais nas ofertas que a Fabiana encontrou. Observe a primeira oferta, em que a gente tem aqui o vestido, com o valor de R$ 120,00, como vocês observam aí. É um vestido. Mas, à vista, ele tem 50% de desconto. Como eu posso pensar, então, nesse desconto e saber, de fato, o valor da oferta? Quer dizer que, com essa promoção aí, com essa oferta, o vestido vai custar quanto para um pagamento à vista? Vamos descobrir? Metade do preço. A ProCamila apontou. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos pensar aqui. O vestido custa R$ 120,00. Minha caneta já está na minha mão. Eu tenho um vestido que custa... A Fabiana tem, diante dos olhos, um vestido que custa R$ 120,00. E 50%, por cento, eu quero que vocês pensem nisso, nesse termo, por cento, de porcentagem. Pensem comigo. Cento, de cem. Estávamos em uma aula de fração em que pensamos sobre um todo e pensamos nas partes de um todo. Quando a gente fala de porcentagem, a gente fala de um valor ou de uma quantidade, nesse caso, é de um valor em relação a uma porcentagem, a um todo. Então, porcentagem de cem. Então, cinquenta por cento, cinquenta partes de cem. Se eu tenho R$ 120,00, dividido, então, por dois. Porque já me disseram, os professores apontaram ali, que cinquenta por cento é a metade. Vocês concordam com isso? Cinquenta por cento é a metade. Correto. Então, vamos pensar em cento e vinte, dividido por dois. Eu tenho cento e vinte aqui, dividido por dois. Que é igual a quanto? Vamos pensar nisso? Vamos fazer aí um cálculo mental? Eu posso pensar que o cento e vinte é cem mais vinte. Não é? Cento e vinte. Vamos pensar, então, na metade de cem. Qual é a metade? Dividido por dois, não é? Estamos pensando na metade. A metade de cem, qual é? Cem dividido por dois. Cinquenta reais. Mais a metade dos vinte. Que é dez reais. Então, eu somo cinquenta mais dez. E tenho aqui o preço do vestido à vista. À vista, a Fabiana vai pagar por esse vestido, então, sessenta reais. Reais, correto? O Lucas disse sessenta reais, disse a Prodeise. Que bom, Lucas. Vamos continuar pensando em ofertas. Vamos juntos para a próxima tela. Já sabemos que a próxima peça de roupa que está em oferta é uma calça. E essa calça, vejam só quanto ela custa. Cem reais. Observem. Cem reais. Mas, à vista, temos vinte e cinco por cento de desconto. Vinte e cinco por cento de desconto. Eu posso pensar, então, que se cinquenta por cento é a metade do preço inteiro aí, nesse caso, com a oferta, vinte e cinco por cento vai ser, então, qual parte desse preço inteiro? Um quarto. Vai ser um quarto, então. Então, eu vou pensar nesse desconto de vinte e cinco por cento de cem. E, então, vamos pensar. Então, à vista, tem vinte e cinco por cento de desconto. O valor total é cem reais. Cem reais. Porém, para um pagamento à vista, eu posso, então, pensar em dividir esses cem reais por dois, não posso? Se eu dividir esses cem por dois, eu vou ter qual porcentagem de desconto? Eu vou ter uma porcentagem de cinquenta por cento, não é? Então, eu vou dividir por dois. Cem dividido por dois, vou ter aqui, então, cinquenta. Cinquenta reais. Mas, cinquenta reais é cinquenta por cento de desconto, é a metade. E eu preciso descobrir o valor de vinte e cinco por cento, que é o quê, então? Então, a metade dos cinquenta por cento, a metade dos cinquenta reais. Então, eu vou ter a metade de cinquenta reais, que é? Cinquenta reais dividido por dois. Cinquenta reais dividido por dois. Muito bem. Uma professora escreveu que o Lucas falou que eu poderia dividir o cem por quatro, e eu já teria esse valor. Está correto, Lucas? Está correto também. Então, eu estou dividindo meus cinquenta reais por dois, e vou obter, então, os vinte e cinco reais. Então, eu vou ter vinte e cinco reais de desconto. Opa, deixa eu apagar. Vinte e cinco reais de desconto. Então, esse é o valor do desconto, vinte e cinco reais. O valor da calça é cem reais menos vinte e cinco por cento, que a propósito é vinte e cinco reais. O valor da calça será, nesse caso, qual será? Setenta e cinco reais. Correto? Descobrimos, então, cinquenta mais vinte e cinco pro Antônia. Obrigado. Cinquenta reais mais vinte e cinco reais, igual a setenta e cinco reais. Muito bem. A pro Liliane escreveu assim, é a metade da metade os vinte e cinco por cento. Obrigado. Estudantes, pensem nisso. Pensem nisso. Que é a metade da metade. Vamos, então, para mais uma situação. Observem. Na mesma loja, Fabiana encontrou outras promoções. Ajude Fabiana a calcular o valor de cada produto para pagamento à vista. Vou destacar aqui, grifando, pagamento à vista. Vamos lá. Vejam o produto agora. É uma camiseta regata. Observem o valor. Cinquenta reais. Já vou registrar aqui. O valor total do produto é cinquenta reais. Cinquenta reais. Porém, à vista, dez por cento de desconto. E então? Dez por cento. Posso pensar nesse caso? Que o valor do desconto será calculado de que maneira? Dividindo os cinquenta reais por... Por quanto? Por dez. E qual será o meu resultado? Consigo fazer isso através do cálculo mental? Cinquenta dividido por dez. Qual será o valor, então, de cinquenta dividido por dez? Cinco reais. Então, o valor do desconto aqui é cinco reais. Observem. O desconto é de cinco reais. Então, para saber quanto a Fabiana vai pagar, eu vou pegar os cinquenta reais. E dos cinquenta reais, vou subtrair os cinco reais de desconto. Porque o pagamento será à vista. Cinquenta reais menos cinco reais. Temos, então, qual o valor? Quarenta e cinco reais. Quarenta e cinco reais. Esse é o valor da camiseta regata para o pagamento à vista. Nossos professores estão escrevendo, assim, muitas maneiras super interessantes de fazer. Vocês, estudantes, tenho certeza também que pensaram em fazer isso de maneira diferente da que eu fiz. E é correto. É correto pensar da maneira que você melhor entende. Talvez a gente olhe para a maneira que o outro pensou e que o outro faz matemática. E o outro aponta para a gente como se fosse uma coisa muito fácil. Na verdade, é fácil para o outro, não é? Cada um de nós tem um caminho para esse entendimento. Vamos, então, aí, utilizando estratégias e solucionando, resolvendo e aprendendo mais sobre a matemática. Vamos lá. Temos mais uma tela. Temos mais um produto. Valor pago à vista por um chinelo como esse que vocês estão vendo. O valor é vinte e cinco reais. Então, o chinelo custa vinte e cinco reais. Estou repetindo aqui a informação para eu me organizar com esses números. Vocês fazem isso quando estão aí pensando e calculando? Tenho vinte e cinco reais. E o desconto para o pagamento à vista é de vinte por cento. Eu vou colocar aqui ao lado. Vinte por cento. Gente, eu posso pensar nos vinte e cinco reais em relação aos vinte por cento, nos vinte por cento dos vinte e cinco reais. E, então, eu sei quanto é dez por cento de vinte e cinco reais? Como que eu faço para saber dez por cento de vinte e cinco reais? O que que eu devo fazer? Eu pego os vinte e cinco reais e divido por quanto? Para saber dez por cento. Divido por dez. Que vai dar quanto? Dois reais e cinquenta centavos. Vinte por cento é duas vezes dez, não é? Temos aí duas vezes os dez por cento. Então, tem um dois e cinquenta que corresponde a dez por cento, mais dois e cinquenta, porque são vinte por cento. Consegui entender aí e calcular quanto custaria esse par de chinelos? Então, eu vou pensar nos dez por cento primeiro. Vou registrar que eu pensei dessa maneira. Você pode ter pensado de outra maneira. Dez por cento, eu obtive, então, dois e cinquenta. Dez por cento, dois e cinquenta. Mais dez por cento, dois e cinquenta. Totalizou? Tem um total aqui de quanto? Cinco reais. Certo? Então, eu pego meu valor total de vinte e cinco reais e subtraio o desconto para o pagamento à vista que é de cinco reais. Ou seja, de vinte por cento. O valor do meu par de chinelos é... O valor do par de chinelos que a Fabiana está observando aí na loja é de vinte reais. Correto? Estudantes, professores... Muito bom! Vamos pensar em mais uma tela e em mais um desconto. Os descontos não param nessa aula. Vamos lá? A semana de liquidação já começou aqui para o pagamento à vista, como vocês conseguem observar aí nas atividades. E agora, temos um tênis. Observem o tênis. Quanto custa esse tênis? Duzentos e cinquenta reais. Vou tornar esse valor bem visível aqui em cima. Para eu me organizar com os dados que eu vou ter que pensar agora. Então, ele custa duzentos e cinquenta reais. E o valor do desconto para o pagamento à vista é de quinze por cento. E então? Posso pensar aí de que maneira? Quinze por cento. Eu tenho facilidade ou é mais simples para que eu pense um desconto de dez por cento sobre duzentos e cinquenta reais? Conseguem pensar nisso? Vou dividir então por dez. Vou ter que valor? Duzentos e cinquenta dividido por dez. Vou ter vinte e cinco reais. Então, eu vou aplicar primeiro dez por cento. Vamos combinar? Então, dez por cento. Se eu pensar em dez por cento, eu vou ter um desconto aqui de vinte e cinco reais. Mas não são dez por cento. Pensando aqui em quinze por cento, eu utilizei o dez. Estou fazendo uma decomposição, praticamente. Eu usei o dez e agora eu preciso usar o cinco. Então, eu preciso também saber do cinco por cento. Se dez por cento é vinte e cinco, cinco por cento é a metade de vinte e cinco. Não é? Não é a metade de dez por cento? E qual é a metade de vinte e cinco reais? Pense aí e me responda. A metade de vinte e cinco. Doze e cinquenta. Doze reais e cinquenta centavos. Vamos então. Doze reais e cinquenta centavos. Então, eu vou somar os dez por cento mais os cinco por cento. Vinte e cinco reais mais doze e cinquenta. Vou ter aqui, então, um desconto de trinta e sete reais e cinquenta. Cinquenta, correto? Trinta e sete reais e cinquenta. E então, agora que eu descobri o valor do desconto de quinze por cento, eu preciso aplicar esse desconto sobre os duzentos e cinquenta reais. Vamos lá. Então, eu vou pegar o meu duzentos e cinquenta e vou subtrair duzentos e cinquenta reais menos trinta e sete e cinquenta. Que vai me resultar em qual valor? Duzentos e cinquenta reais menos trinta e sete e cinquenta. Encontro o valor. Eu posso, eu gosto de pensar isso dessa maneira. Duzentos e cinquenta. Eu vou deixar o duzentos de lado e vou olhar para o cinquenta. Cinquenta. Duzentos e cinquenta menos eu vou pensar no cinquenta menos o trinta e sete e cinquenta. Mas eu vou arredondar. Eu vou pensar cinquenta reais menos quarenta reais. Eu vou completar o meu trinta e sete e cinquenta com dois e cinquenta. Observe. Eu estou completando aqui acrescentando dois e cinquenta para eu conseguir fazer o meu cálculo mental. Então, duzentos e cinquenta reais menos quarenta reais porque eu arredondei vai resultar em quanto? Duzentos e dez reais, correto? Confiram comigo, por favor, professores. Duzentos e dez reais. Mas eu preciso devolver esses dois e cinquenta aqui. Então, duzentos e dez reais mais os dois e cinquenta. Vou ter, então, de resultado duzentos e doze e cinquenta. Vou colocar aqui no finalzinho já. Duzentos e doze e cinquenta. Correto. Conferem comigo. Eu vou olhar para o chat para ver se vocês conferem. Ana Luíza disse duzentos e doze e cinquenta. Obrigado, Beatriz. Parabéns, aluna da professora Silmara. Vou colocar aqui a nossa resposta. Duzentos e doze e cinquenta. Puxa vida! Nossa aula está chegando ao final, mas ainda vamos conseguir pensar em mais alguns números em algumas porcentagens. Observem. Eu vou apontar aqui alguns números e eu vou deixar até de desafio para que vocês pensem aí nas porcentagens. Vou colocar alguns números que talvez vocês achem simples, mas vocês podem completar ou fazer uma outra tabela com números mais complexos. Eu vou repetir aqui o cem, o duzentos. Você pode fazer tabelas com outros números. Pensem em cinquenta por cento de cem, que é a metade. Vocês vão ter qual o valor? Cinquenta. Pensem em vinte e cinco por cento, em dez por cento. Essa é uma boa atividade como desafio a respeito dessa aula, que já chegou ao final. Eu vou deixar na tela nossa avaliação e vou me despedir para daqui a pouco estarmos juntos em uma outra aula de matemática. Nossa terceira do dia. Até mais, professores, estudantes do quinto ano. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho